25 de setembro é o dia nacional do trânsito e nós viemos às ruas ouvir dos motoristas o que temos para comemorar ou melhorar no trânsito aqui de Lauro de Freitas. A gente precisa, questão de melhorar, né? Eu acho que tem algumas coisas a ser melhoradas, né? Necessita de muitas melhoras. A falta de educação de alguns motoristas ainda é um grande problema. Para comemorar são poucos os motivos, porque vivemos em uma cidade que tem um índice de acidente muito grande, os motoristas também não colaboram, não tem paciência, não tem educação no trânsito. Além disso, alguns problemas já mostrados pela nossa equipe contribuem para os engarrafamentos e acidentes na cidade. Questão mesmo de asfalto, questão mesmo de sinalização, que é muito defasado. O trânsito aqui de Lauro de Freitas está muito complicado, principalmente pela questão da manhã. Tem locais mesmo que, até sem sinalização, está como ali próximo ao mercantil, né? Onde as pessoas às vezes têm que atravessar ali na correria. A respeito do próprio asfalto, a gente encontra ainda alguns buracos, algumas situações em que dificultam o trânsito de forma geral. Mas a minha principal queixa seria em relação ao fluxo de veículo dentro do município. E no Dia Nacional do Trânsito, fica o apelo. Peço que no Dia Nacional do Trânsito, que o povo tenha consciência que o trânsito exige, atrás de um veículo, de uma moto, é uma vida que o conduz. Então, é isso. Só peço consciência do povo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.